Agora nós vamos falar sobre a crise humanitária gerada pela leniência do ex-presidente Bolsonaro junto ao garimpo ilegal. Dados do Ministério da Saúde mostram que em apenas um mês, milhares de atendimentos médicos foram realizados no território Yanomami. O Ministério da Saúde divulgou dados sobre atendimentos ao povo Yanomami no oeste de Roraima e norte do Amazonas. Mais de 5 mil atendimentos médicos foram realizados em um mês, desde o início da emergência de saúde pública de importância nacional, para tentar conter a crise humanitária que atinge as terras indígenas. Entre as principais doenças que atingem os indígenas estão malária, diarreia aguda, pneumonia, tuberculose e desnutrição. De acordo com o Ministério da Saúde, 19 crianças com quadro de desnutrição grave estão sendo tratadas, sendo que 15 já evoluíram para um quadro moderado. Até o momento, 103 profissionais de saúde do SUS foram designados para o atendimento ao povo Yanomami. Mais de 14 mil testes de malária e 240 mil medicamentos para tratar a doença já foram enviados. Foram destinadas 20 mil doses de vacina bivalente contra a covid-19 para os indígenas. A vacinação contra o coronavírus deve ser iniciada já no próximo sábado. Os atendimentos à população Yanomami acontecem em postos dentro do território indígena e em unidades de saúde de Boa Vista, capital de Roraima. Fica torcida pela recuperação de um povo que foi covardemente massacrado na mais clara tentativa de genocídio.